Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Não tem nada que enganar Não tem nada que enganar Ninguém me la pode ver Tinha eu para vir buscar Quem está bem deixa-se estar Quem está bem deixa-se estar Escutai bem o meu castigo Escutai bem o meu castigo Ó gente em dois barraquinhas Que vós hoje escorreis perigo Que vós hoje escorreis perigo Que ele não me tem juízo Se vós me dáis de beber Olha, ficas no prejuízo Aquilo que eu preciso Aquilo que eu preciso Meu amigo inteligente Que eu sou inteligente Há contada desgarrada Já me passaram à frente A maior que está a servir primeiro Mesmo assim não me enganche Mesmo assim não me enganche O Zé não tirou a ficha O Zé não tirou a ficha Tomeu para aqui à espera Nem sei se estou atrás da bicha Que ele às vezes se capricha Ele às vezes se capricha Ai na regra do mal dizer Ai na regra do mal dizer É capaz de pôr à frente da bicha Olhai para poder beber À frente do bicha E agora eu te vou dizer E agora eu te vou dizer Ao som do cavaquinho Ai ao som do cavaquinho Foste atrás da cerveja Agora atrás do beijinho Eu queria pedir só um aplauso Este bem devagarinho Para a Câmara Municipal E viva Vieira do vinho Um aplauso Devagar devagar devagarinho Devagar devagarinho Devagar devagarinho Meus amigos é verdade Meus amigos é verdade Andei eu a constatar Em esta realidade Em esta realidade Aqui não é discoteca Aqui não é discoteca Mas não cabe nenhuma festa Mas não é discoteca Mas não é discoteca E agora eu te vou dizer E agora eu te vou dizer E agora eu te vou dizer Desculpem-me a coerência Desculpem-me a coerência Eu não sei se há muito careca Aqui nesta inadvertência Só vejo ali um amigo Com um chapéu de concorrência Com um chapéu de concorrência Muita rosca Aqui não falha Vocês não ganham pavê Com um chapéu Não é de pai Com um chapéu Não é de pai Bem-vês aqui este homem Espinham com ideias mais jarem Não é chapéu Que vai me dar a volta Isso não tem jeito De homem Isso não tem jeito De homem Olhai para esta técnica Olhai para esta técnica Falamos cá do beber Vós sabéis bem que é bom Andámos a pedir de beber Ninguém me chamei ao bravão Pedimos de beber e trouxer Ali para a equipa do fã É verdade pois então É verdade pois então O tasqueiro que não faz Também vai dar de beber São aqueles que trabalham Mas agora do careca Quem está no bote sentiu Eu ainda não tinha visto Porque o careca Vinha escondido Escutem o que eu vos digo Oh minha senhora aí Escutem o que eu vos digo Escutem o que vos digo Venha cuidar do Zé da Rosca Você e do reis perigo É pôr a mão na careca do homem E ainda não foge com o marido Com a pôr a mão vou estar sentindo Com a pôr a mão vou estar sentindo Que aquilo que eu vou dizer Que aquilo que eu vou dizer Não vou fazer essa rima Para ninguém o filme E peça a nossa atenção Quanto a pôr a mão vou estar sentindo E eu peço a vossa atenção Vou fazer-lhe uma rima Mas é sem a intenção Mas é sem a intenção Meus amigos não é gozo Mas temos aqui um casado Se vir a ir a mais famosa Se vir a ir a mais famosa Não tem nada que enganar Se apanhar as trazes Estou para a rua São pelos pobres lá A caminhar E aí E aí Também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.